É o WG Explod Funk, tá bom? Não depende de homem pra porra nenhuma Pra essas que eu tiro o chapéu Tiro ela Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pão Maluqueira de responsa Pode falar dela, é Maluqueira de responsa Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pão Maluqueira de responsa Pode falar dela, é Maluqueira de responsa É o WG Explod Funk, tá bom? Coração valioso, essa é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana, só usa fente Tem uma bem em Caraguatatuba No verão parte pra Salvador Soco na cara, as inimiga surta Porque pôs peito, cabelo e bunda Já virou dona do próprio nariz Tirou passaporte, já fui pra Paris Cicatrilão me põe na cicatriz Positividade é sua diretriz Não depende de homem pra porra nenhuma Pra essas que eu tiro o chapéu Tiro o mel Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-feira Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-feira Maloqueira de responsa Pode falar dela é... Maloqueira de responsa DJ É o WG Explod Funk, tá bom?